Nós não estamos em greve, até recebemos alguns telefonemas perguntando a respeito da greve, mas aqui, por ser a última agência até a divisa com a Bahia, nós não entraremos em greve. Vamos continuar funcionando normalmente. A questão não é não entrar em greve, é porque o serviço é de extrema importância e nós, no momento, vamos continuar trabalhando. Aqui na região, na jurisdição de Januária, que são 13 cidades jurisdicionadas na Januária, é em torno, entre segurados e dependentes beneficiários do Ipseng, em torno de 20 mil usuários. Nós temos médicos clínicos geral, temos ortopedia, ginecologia, pediatria, neurologia, além de clínicas que estão em funcionamento de ultrassonografia e também contamos com os dois laboratórios aqui, que é o Milênio e o Emojá. O horário de atendimento é aberto ao público de 7 da manhã às 17 horas e o horário interno das 17 às 18 horas.